Meu amigo, minha amiga, ontem, transmissão ao vivo aqui da TV Cidade Verde, 4 de julho e River, vitória do 4 de julho, foi 1 a 0, poderia ser mais, o River, como o Didion disse, vinha debilitado aí por conta dos casos de Covid, atleta se recuperando pra voltar à atividade já, dois ainda ficaram fora, o técnico Wallace Lemus tá afastado do grupo por conta que testou positivo na última testagem no final de semana, e aí o River foi lá com auxiliar pra piripiri, e acabou perdendo por 1 a 0, festa colorada em piripiri, vai pro cruzamento Guto, atestada contra, pra fora, que o River tá no ataque, vem chegando a batida, Jailson defende, TV Cidade Verde, na transmissão do Campeonato Piauí, no segundo pau, fechadinha de testa, pra fora, bola na área, fechadinha, tem desvio, sem desvio ninguém vai pra fora, olha a batida de fora da área, Danilo, sobrou, nem dois tempos, Guto, já tá com a bola no campo de ataque, 4 de julho vai pra cima, é o Colorado, vai pra tabela, com o pica-pau, voltou pra Mauro, pra pica-pau, tá livre, pra bater no canto, tá fazendo o que, torcedor? Tô! O 4 de julho! É uma estrela que brilha, e nos gramados sempre vai vencer! Amigo, festa colorada em Piripiri, torcida presente, na carga possível de 30% do estádio, e tem mais campeonato piauiense, ainda hoje, no Cidade Verde Esporte. Tchau, 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 tchau